Alexandra, esse livro aqui, faz tempo que você escreveu, ela tá se achando. Ah, esse é o meu baby. Mas se encontra e se acha. Aliás, a gente tá aqui falando sobre o dia dos namorados, é o fim de semana dos namorados. A gente tá com um casal aqui de sucesso, sucesso no relacionamento. É porque, na verdade, esse livro é sobre relacionamento. É sobre relacionamento? Por que que eu ia falar? Talvez você tá aí assistindo e você fala, poxa, queria ter um namorado, queria ter uma namorada hoje, vou passar o dia dos namorados sozinho. Esse livro aqui é pra você se amar acima de tudo. É, o que eu falo, que quem não é um bom solteiro não vai ser um bom casado. Se você não é uma boa companhia pra você, então, na verdade, o que você achar é você encontrar dentro de você tudo que você precisa. E aí, então, quando você tem alguém, você divide, você transborda aquilo que você já tá cheio. Então, na verdade, não é um livro sobre autoestima. O problema é que as pessoas, elas querem resolver o relacionamento com os outros sem se relacionar consigo mesmo, nem com Deus. Então, assim, relacionamento com Deus, com você mesmo, então, você consegue passar. Foi isso que eu escrevi aí. Sabe o que eu percebo? Aí, vocês sabem melhor do que eu pra falar, mas uma das... Muitos relacionamentos meus deu errado, porque eu fiquei... Uma porque eu sou chato, né? Eu confesso. Eu também sou. Outras porque, às vezes, eu percebo que vira um trabalho o relacionamento, porque a pessoa, ela não é feliz sozinha. Então, ela entra no relacionamento esperando que você a faça feliz. E na hora que eu percebi, alguns namoros meus eram... Eu não via a hora de não chegar em casa, porque era um saco. Eu falava, pô, chega lá, vou ter que trabalhar. Responsa, né? Vou ter que deixar aquela pessoa feliz e eu já tô tendo um trabalho pra me deixar feliz. Tá difícil. Então, eu acho que relacionamento é isso. Tem que ser feliz e depois você divide sua felicidade. Isso, é uma alegria, né? A alegria, ela vem dentro. Então, você, quando tá junto com a pessoa, você tem momentos de felicidade juntos. De tristeza juntos, de perrengue juntos, de perrengue chique, não chique. Pra quem que você recomenda esse livro e como faz pra encontrar? Ah, esse livro é pras mulheres, né? É pras mulheres. Esse livro, eu escrevi o meu primeiro livro, ele veio pra mulher. Por quê? Porque eu trabalho com muita mulher, eu faço aconselhamento com muita mulher, desde o meu Instagram. Que tipo de conselho mais pedem as mulheres, você vê? Ah, é sobre relacionamento. Relacionamento. Por quê? Mas eu sempre falo isso, você não pode esperar do outro algo que tem que vir de você. Então, quando você... Eu falo, né, que é um mais um, é um. São dois que viram um e são um. O problema é que as pessoas, elas não são inteiras. Tipo assim, solteiro vem de inteiro. A palavra solteiro quer dizer inteiro, integral. Quando você sabe que você é integral, é que você tem todas as suas propriedades em você. Então, você aceita se diluir com o outro. Legal. E não esperar que o outro te preencha algo. Eu tô vendo aqui, ó. Só uma coisa. Danilo, você tá inteiro ou diluído? O Brasil quer saber. Integral ou desnatado, né? Por favor. Eu sou o desnatado, ao seu contrário, né? Contrário de você. A mulherada tá afim, hein? Eu não falo da minha vida pessoal, sabe por quê? Primeiro que é o seguinte, eu sou comediante. Ou vocês gostam do que eu faço ou vai se catar. Eu não vou sair na caras. Se vocês quiserem, vai assistir o meu show de comédia. É com isso que eu trabalho. Eu não trabalho mostrando minha mulher pros outros. A outra coisa, é que vocês viram o filme do Homem-Aranha novo? Vocês viram o que acontece quando descobrem que ele é o Homem-Aranha? Jogam a namorada dele da ponte, mata a tia dele. Então, eu não vou mostrar, não, quem tá comigo, não. Nossa, que belo exemplo. Aparecer... Olha a desculpa do cara, velho. É porque eu sou o Homem-Aranha brasileiro, não posso mostrar. Aparecer é o ônus. Aparecer é o ônus, né? Aparecer é o ônus. Danilo é que nem o Homem-Aranha mesmo, é órfão. É um pará, que nem é um pará.